O que é isso aí que ele tá batendo? Ele tá pedindo! Pedindo o que? Ração! Ele quer! Toma, dá dois de uma vez! Toma esse aqui também! Dá dois de uma vez! Põe por baixo, vai por baixo! Por baixo tá cerca! Vai! Ai, caralho! Peraí! Morde o cavalo! Vai! Vai, Camila! Ele não vai te morder não! Ai, a língua dele! Vai, cavalo! Ai, eu quase! Vai! O cavalo tá desesperado! Vai! Ele vai pegar com cuidado! Ele é carinhoso! Ele já tá desistindo de você já! Ai, ainda bem! Vem cá, Drago! É assim ó! Drago, vem cá! Vem! Vamo comer! Toma! Vai, bobinho! Vai, cabisita! Vai, bobinho! Estica a mão! Aiiii! Ai, comeu! Ai, comeu! A máquina tá só assustando ele! Viu? Tranquilinho! Ai, meu Deus! Ai! Mordeu minha mão agora! Vai, morde! A babinha que bonitinha! Aiiii! Criando o que? Não! Vai lá, Camila! Já tenho a Tidena aqui! Sai vazada, mano! Quer limpar a mão? Paganini! Paganini, lembrei! Que que é Paganini? Dá um pacote aí! Paganini é o violinizo lá! Ah, Paganini! Cê viu que frescura? Meu Deus do céu! Drago, cê quer mais? Não, cê vai lá! Quer? Vamo pedir então! Quer? Pede! Para de filmar! Chega! É legal ele pedindo! Ai, eu tenho medo! Do que? Olha aqui! Põe a língua pra fora! Toma, cavalo! É o dragon! O dragon? É! O dragon da Estia! Aiii! 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 Aiii!